Oi, gente! Estamos aqui para mais uma aula de literatura, onde nós vamos trabalhar a cultura literária no contexto contemporâneo, as manifestações da arte contemporânea brasileira, que é o concretismo. Então, depois do concretismo, nós vamos trabalhar o neoconcretismo, a poesia praxis, a poesia marginal, entre outras. Então, pessoal, para dar início ao nosso estudo, é importante que vocês tenham em mente esse trajeto que nós fizemos até hoje para que nós cheguemos no nosso estudo da literatura. Então, foi um trabalho bastante árduo, porque vocês criaram uma concepção de literatura, de leituras de obras e tudo mais, que foram importantes para o conhecimento de vocês e para a construção desse público leitor. Então, pessoal, a parte da literatura contemporânea é uma parte em que o aluno já precisa ter um conhecimento de mundo bastante vasto para que ele possa fazer as leituras que vão aparecendo no decorrer da sua vida, tá? Então, eu gostaria que vocês acompanhassem lá a partir da apostila da página 9 para que vocês possam ir grifando, anotando, fazendo anotações lá, o que vocês acharem importante, relevante. E na próxima aula de hoje, a gente vai fazer uma chamada pelo Google Meet. Então, eu gostaria que vocês assistissem essa aula até o final, para que se aparecerem dúvidas, né? A gente possa aclarar essas dúvidas e fazer alguns exercícios relacionados a esse conteúdo, certo? Então, pessoal, o que a gente vai pensar em relação à cultura literária no contexto contemporâneo? Então, gente, uma das coisas mais importantes que nós precisamos saber em relação a isso são acontecimentos importantes mais significativos. Então, nesse período de 1960 a 1990, o que aconteceu no mundo? O que tem acontecido no mundo hoje para que possa ser criado um público leitor um pouco diferente? Então, gente, todas as transformações pelas quais o mundo passou até hoje, né? Inclusive, o momento que nós estamos vivendo agora, né? É o momento em que nós conseguimos trazer a tecnologia para dentro da sala de aula com uma maneira mais evidente, com uma ênfase maior, né? Então, tudo isso que está acontecendo hoje, provavelmente daqui a uns anos, vai virar literatura, né? De uma forma ou de outra. Então, gente, essas transformações pelas quais a humanidade passou, as pessoas passaram, o mundo passou de modo geral, elas trouxeram entre si desigualdades sociais. E essas desigualdades sociais, elas sempre foram vistas como marcas negativas dentro da literatura e dentro das produções que foram sendo produzidas a partir do modernismo, né? Mas, contudo, houve uma alteração no perfil da sociedade. No qual perfil? No perfil econômico, no perfil social, no perfil cultural dos brasileiros. E a globalização da economia fez com o quê? Com que as informações, elas circulassem de maneira mais abrangente, que não ficasse apenas para uma parcela da população, né? Então, hoje a gente pode dizer que com o advento da tecnologia, na globalização da economia, isso foi muito proveitoso para a leitura, para a literatura de um modo geral. Por quê? Porque as formas como as obras aparecem hoje, elas são mais acessíveis. Então, gente, assim, quando, eu já acho que comentei com vocês no vídeo passado, que quando a gente, quando eu comecei a fazer faculdade, nós não tínhamos esse acesso à internet, era muito difícil. Então, hoje, se vocês quiserem ler uma obra que foi escrita, sei lá, há um século atrás, vocês conseguem procurar essa obra, vocês encontram essa obra, né? Pelas plataformas digitais e tudo, então, se tornou mais fácil. Facilitou muito para a gente agora a leitura. Então, com a tecnologia, com a internet, vieram novas formas de veiculação dos textos literários, né? Como eu falei para vocês, hoje nas plataformas digitais, inclusive eu passei para vocês as obras que vão cair no PSS, no vestibular, pelos links. Então, é só querer ler que vocês vão conseguir ler, né? E, por causa disso, também apareceram novos desafios, tanto para a prosa quanto para a poesia. Qual seria esse desafio? Ou quais seriam esses desafios? Ao mesmo tempo que a literatura tem o caráter de entreter, né? De fazer pensar, ela também precisa analisar criticamente. Então, gente, o desafio é esse, né? Que a literatura está enfrentando hoje. Por quê? Porque ela, ao mesmo tempo que ela faz com que o leitor viaje, que tem imaginação, que crie um mundo diferenciado, em que ele acredite no que ele lê, ou então, no que ele está vivenciando, ele precisa ter uma análise crítica em relação ao que ele está trabalhando. Então, essa literatura que nós tínhamos antes e que nós temos agora, e as linguagens artísticas, elas trazem novos valores aos textos literários. Então, se você pegar um texto literário hoje, que é postado numa plataforma digital, você vai ver animações, você pode ver textos multimodais, né? Que são textos que têm a parte da escrita, tem a imagem, tem um site ali para você consultar mais coisas, tem uma palavra de outra cor para chamar atenção. Então, esses elementos visuais, eles trouxeram uma nova vida para a literatura. E isso acaba sendo algo bem importante, né, para nós leitores de hoje. E o nosso desafio, nós como leitores contemporâneos, seria o quê? Desenvolver habilidades de leitura e essa leitura ser uma leitura crítica, né? Você ler um texto e saber que esse texto, ele terá alguma significação, ele fazer, fará com que você construa um conhecimento de mundo, que você critique alguma coisa, seja boa, seja ruim, né? Então, esse é o nosso desafio, né? Como vocês já tiveram uma caminhada grande até aqui, então, qual é o nosso desafio? Ler criticamente o que nós formos ler, certo? Então, gente, por causa disso, muitos autores, eles acabaram pensando nesse leitor de hoje, né? Naquela época, no caso, em 1950, 1960, já estava havendo mudanças na literatura. E essa mudança, ela começou a partir da Semana da Arte Moderna, em 1922, mas ela continuou, né? Então, em 1950, nós temos o surgimento do concretismo, que acabou por dar um novo norte para a leitura de poemas, de textos, de um modo geral, né? Então, assim, ele começou, o surgimento oficial foi em 1956, com a primeira exposição nacional de arte concreta no Museu de Arte Moderna de São Paulo. Então, nesse museu também foi onde aconteceu a Semana de Arte Moderna, né? Por isso que hoje ele tem esse nome. Gente, qual é o objetivo principal do concretismo? Inovar, né? Inovar. Eles queriam fazer o quê? Negar os ideais que os poetas lá da terceira geração defendiam, que a gente viu como o João Cabral de Melo Neto, né? Que fazia, que ele era o conhecido poeta engenheiro, né? Então, ele colocava as palavras com muito rigor, né? Ele tinha que ser rigor formal. E aqui, não. Aqui no concretismo, eles queriam fazer o quê? Modificar, mudar a ideia tradicional em relação à organização dos versos, dos poemas, dos textos literários. Quem eram os principais representantes? Gente, esses três nomes é importante vocês guardarem, porque eles caem bastante no vestibular. Décio Pignatari, Haroldo de Campos e Augusto de Campos, que eram irmãos, né? O Haroldo e o Augusto. Eles criaram a revista Noigandres e nessa revista eles tinham conceitos relacionados ao concretismo, né? Eles tinham, assim, como se fosse um guia para que as pessoas pudessem construir poemas concretistas, né? Então, tem várias coisas interessantes nessa revista e uma delas, inclusive, é o plano piloto para a poesia concreta. Gente, esse plano piloto para a poesia concreta, eu vou postar depois para vocês em PDF, para que vocês leiam e façam a síntese. É bem interessante, ele fala tudo sobre a poesia concreta, é bem legal. Vocês têm um trechinho ali também na página 9 de vocês, mas é pouquinho, mas eu vou colocar o trecho completo para vocês fazerem a leitura e a síntese, tá? Então, o que o concretismo buscava? A superação da estrutura básica do poema. Então, essa modificação, essa inovação, fazer algo diferente. Diferente em que aspecto? Em que a palavra era considerada um objeto? E o destaque maior não era para o significado, né? Mas para o significante, ou seja, para a palavra, de um modo geral. Outra coisa importante também no concretismo era a exploração do geometrismo, né? Da geometria, da organização das palavras no espaço em branco, né? A visualidade das palavras também, a forma como as pessoas leriam essa palavra. Muitas vezes uma palavra representava uma imagem, né? E isso tudo foi criado para quê? Para que o leitor pudesse repensar a sua atitude de leitor, né? Para causar um impacto, para que o leitor pudesse perceber que existem outras formas de produção literária, não só a forma tradicional. Outra coisa importante também, gente, que é o rompimento com a linearidade previsível do verso. Então, tudo aquilo que era considerado linear, tradicional, organizado, métrica, ritmo, rima, que nós estudamos lá no primeiro ano, ele é modificado, né? É modificado e o desenho composto por palavras também pode significar algo. Depois eu vou colocar alguns exemplos para vocês ali, para a gente discutir um pouquinho, para vocês perceberem como é interessante essa organização da palavra no papel, a ocupação do espaço em branco da folha, essa modificação do tradicional, né? Então, ó, o que eu coloquei ali em 1958, o Plano Piloto para a Poesia Concreta, que foi colocado para que os autores concretistas seguissem, né? Esses métodos ali que foram colocados. Então, vai ser também para vocês fazerem a leitura, né? Que vai estar em PDF e para vocês fazerem a síntese. Gente, esses exemplos que eu trouxe são bem interessantes, importantes. Alguns deles vocês encontram ali também na postila de vocês. Lembrando que quando nós vamos fazer a leitura de poemas concretistas, nós não precisamos fazer a leitura linear, ou seja, da esquerda para a direita, como nós estamos acostumados, né? A gente pode fazer uma leitura diferente, vai ficar a critério de cada leitor, né? Então, essa daqui, e geralmente os poemas concretistas, eles vão trazer em si uma crítica ao movimento, ao momento, ao movimento não, ao momento histórico que o Brasil estava vivendo e que o mundo estava vivendo, né? Então, por exemplo, o primeiro ali, Beba Coca-Cola, Babi-Cola, Beba Coca, Babi-Cola, Caco, Caco, Cola, Cloaca. Ou seja, é uma crítica ao refrigerante Coca-Cola, né? Que estava ganhando um espaço bastante grande, né? Tinha bastante propaganda em relação a isso. Ó, um tempo de espaço, em espaço um tempo, um espaço de tempo. Então, assim, gente, cada poema, cada organização concretista tinha um ideal. E o que era importante? A palavra, né? A palavra, o significante era mais importante do que o significado, porque o significado vai estar aonde? Aonde cada leitor gostaria que fosse. Por exemplo, se você lê o texto, você pode ter uma visão diferenciada em relação a cada tema, né? Então, a gente tem alguns exemplos, ó. O próximo ali, Arnaldo Antunes também, que é um nome bastante importante para o concretismo. Seja o que for, que 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 seja o que for. Tipo assim, é uma ideia que a pessoa tem em relação a um significante, certo? Ó, se nasce, morre, nasce, morre, nasce. O que significa isso? A roda da vida, né? Uns nascem, outros morrem, né? Depois ele fala lá, ó, desnasce, desmorre. Bem interessante essa parte. Então, temos ali o que vem, ó, o vento vem e leva a vida por um mar violento. As ondas rebentam no céu, no cais, com feroz, ferozmente não há. Então, é um modelinho ali na folha de papel de um barquinho, né? E falando de vento, significa o quê? Para que um barco à vela possa navegar, ele precisa do vento. Temos o ovo ali, ovo no velo, novo no velho. Temos a palavra ovo que tem uma imagem, como se fosse também de um ovo, né? Então, quando a gente faz a leitura de forma bem específica, bem organizada, a gente consegue ver várias críticas em cada uma delas, né? Essa também é bem famosa, a primeira ali, que com a palavra luxo, nós formamos a palavra lixo, né? É uma crítica, uma crítica à venda, ao consumismo, né? Das pessoas. A próxima também, falando de veloz, de velocidade, né? E a palavra ver, quando você, quando a pessoa tá, é uma onomatopeia que existe, inclusive, nas histórias em quadrinhos, ou vrum, né? Quando passa rápido, pensando em velocidade também. Então, gente, é alguns exemplos aqui, daí na próxima aula, a gente vai resolver os exercícios, vocês podem tirar dúvidas, né? Pra gente poder conversar um pouquinho em relação a esse momento literário aí, nosso último momento literário, porque a literatura contemporânea, ela vai tratar desses assuntos aí, de tudo que está relacionado ao nosso dia a dia. Por isso que é fácil, é mais tranquilo você ler um poema concreto, ou você compreender a literatura contemporânea. Por quê? Porque ela tá mais próxima da gente, né? Como eu já falei na aula passada, ok? Então, gente, obrigada pela atenção e até a aula. Todos, por favor, acessem o Google Meet, tá, gente? Pra gente poder trabalhar, beleza? Tchau, 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 tchau.